Eu acho que desde quando a gente começou a namorar, uma coisa que me chamou muito a atenção, que nunca tinha acontecido na minha vida até então, foi alguém chegar pra mim e ao invés de pedir um namorado, pedir namoro, ela perguntou se eu queria ser o companheiro dela e eu nunca esqueci isso e dia a dia ela foi me ensinando qual o significado do que é ser companheiro. Eu lhe prometo continuar evoluindo com você nessa vida, prometo continuar sendo a companheira que você tanto sonhou, porque você é meu companheiro mais do que esperar, prometo estar do seu lado pra assistir Up e te ver chorar de novo, prometo fazer todas as comidas que você mais gosta e pra todos os nossos amigos e familiares também. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu acho que acima de tudo, eu acho que desde esse primeiro momento é isso que eu quero proporcionar a você pelo resto da minha vida. Eu quero ser o seu companheiro, eu quero estar em todos esses momentos, nos momentos bons, nos momentos ruins, nas alegrias. Fazer sempre você, a mulher, mais feliz que eu puder fazer. O que tiver ao meu alcance, você sabe o que eu vou fazer em relação a isso. E eu só posso agradecer por você ter me feito tão feliz todos esses dias, aguentar todas as minhas loucuras, embarcar nas minhas loucuras também. Eu acho que tudo se define a companheirismo e é o melhor que eu posso te oferecer. Eu acho que foi uma das palavras mais bonitas que você me ensinou em todo esse relacionamento, foi como ser um companheiro. Prometo fazer a paçoca com o feijão verde. Feijoada, hein? Feijoada também. Prometo continuar te dando muito carinho e amor. Prometo continuar te ajudando a cuidar dos seus pais. A gente, a sua família, a continuar alcançando todos os seus objetivos. Te amo muito e esse amor, ele é tão intenso que o meu coração nesse momento está bem pequenininho. Mas eu prometo que ele sempre vai caber. Você e todo o seu amor por mim, tá bom? Te amo. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal